Caô cabecilha Xangô, caô meu pai Estão queimando velas para me derrubar Eu já fiquei doente meu pai, sem poder andar Mas hoje estão aqui, que é pra saudar Xangô E vira essa macumba no peito de quem mandou Xangô meu pai, amarro os inimigos e dar o nó Xangô meu pai, amarro na pontinha do cipó Estão queimando velas para me derrubar Eu já fiquei doente meu pai, sem poder andar Mas hoje estão aqui, que é pra saudar Xangô E vira essa macumba no peito de quem mandou Xangô meu pai, amarro os inimigos e dar o nó Xangô meu pai, amarro na pontinha do cipó Salve meu pai Xangô, caô cabecilha Xangô